Estamos ao vivo! Tudo bom, pessoal? Bom dia! Vamos chegando. Vamos partir para mais um cafezinho aqui. Tudo bom, gente? Bom dia, bom dia! Vamos lá! Então, é o seguinte... Para quem é novato... Vamos lá, hein, Regina? Hoje vai, hein? Para quem é novato, para quem está chegando aqui recentemente... O assunto aqui é a reversão do diabetes tipo 2. E é daí que vem o nome do... Do quê? O nome do... O nome do projeto, vamos dizer assim? O nome do projeto é um milhão a menos. E eu realmente acredito que com o tempo e com redes sociais a gente consegue disseminar informação para reverter um milhão de pacientes diabéticos no Brasil... Que parece ser um número gigante, mas é só 5% do total. Então, se os estudos falam que a reversão é possível em pelo menos, no mínimo, no mínimo 50... Mirar em 5% é bem razoável, eu acho. Então, esse é o plano. Estamos aí batendo papo sobre isso e disseminando informação e já começamos a ver resultado. Então, bastante animado com essa história. Olha, aqui nessa sessão matinal aqui, isso aqui é basicamente um bate-papo mais informal. Eu passava 20 minutos fazendo o café aqui. Hoje eu ligo a câmera, converso com vocês e a gente passa 30 e tá tudo certo. Enfim, entrou na rotina já e a gente aborda algum aspecto mais prático, né? É mais informal, é mais um bate-papo diferente das aulas e das lives lá com a aula dela. Que fica mais... mais aula, né? Mais cara de aula. Aqui é só bate-papo. Todo dia eu tiro um assunto do nada. Um assunto da... sem muito preparo, sem muito nada. Eu lembro de alguma coisa e comento. Hoje, tem um assunto que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte. Tem muitas pessoas... Primeiro que quando você faz exames, é engraçado como tem mudado o jeito do laboratório relatar o resultado. Então, até bem pouco tempo atrás, você pedia... Quando pedia, né? Que é um exame ainda incomum, a gente tem que começar a pedir mais. Quando a gente pedia insulina basal, o pessoal dosava a insulina e colocava o número lá no relatório. E você tinha a sua glicose, você tinha a sua insulina. Em ambiente de pesquisa, né? Geralmente, o pessoal usa essa informação da glicose e da insulina pra fazer alguns cálculos que dão uma ideia um pouco mais elaborada, né? Que são aqueles cálculos do ROMA. ROMA não é igual a ROMA na Itália. ROMA com H. H-O-M-A. Homeostase, não sei o que lá. A moda eu nem lembro da sigla, falava bem a verdade. Mas o fato é que o laboratório já tem colocado os dois tipos de cálculos, né? Os dois tipos de ROMA que você pode calcular, baseados na glicose e na insulina, já no relatório. E como, como, não sei se o médico, mas com certeza o público não tá muito acostumado com isso, às vezes faz confusão, entendeu? Então essa é uma das dúvidas que a gente vai resolver hoje. É uma dúvida comum que eu recebo das pessoas. E o fato é que nem existe muito bem determinado, assim, super bem determinado. Existem cut-offs, né? Existem valores que a gente considera. Mas vocês não pensam que eles são, assim, escritos, né? Testados e comprovados pela história. Não. Eles vêm de algum estudo um pouco maior ou outro estudo menor, enfim. Não tem muito, muito consenso de quais números usar. E aí tem o seguinte. Eles são simplesmente relações entre a glicose e insulina. O que ele quer dizer é assim, ó. Pra um determinado nível de glicose, você espera ter um certo tanto de insulina. Mais ou menos, né? Isso seria uma... Isso daria uma ideia de quanto o seu pâncreas está funcionando. Se ele está funcionando da quantidade adequada. E, principalmente, ele daria uma ideia de se essa... De quanto a pessoa tem de resistência à insulina e de função de reserva de célula beta. Então, essa já era o principal uso, né? A principal interpretação dessas duas relações. É um marcador de resistência à insulina. Que se correaciona muito bem com outras formas muito mais complexas de se calcular isso. Por isso que vem dos estudos, entendeu? Tem uma correlação muito boa com esses sujeitos mais complexos. E tem uma correlação muito boa com a barriga. Entendeu? Ou seja, o laboratório guarda uma correlação boa com a clínica, que é o que interessa. O laboratório tem que mostrar pra gente o que está acontecendo com o paciente. Então, tem essas duas fórmulas. Eu vou ver se eu lembro da... A fórmula do Roma beta... Não, a fórmula do Roma IR, que é o Roma de resistência à insulina. Eu lembro que ela é mais simples e eu uso muito mais. Porque, afinal de contas, eu doso a insulina quase sempre nas pessoas. E o próximo passo é fazer uma continha básica lá. Então, você pega a glicose. É bem simples. Quem quiser anotar aí. Vou ver na internet depois. O Roma IR, que avalia a resistência à insulina. Ah, e um detalhe, tá? Não pode ser quem usa a insulina, quem aplica a insulina. Entendeu? Isso é pra pacientes que não estão aplicando insulina de fora. Isso mesmo que a gente quer avaliar é a produção de insulina pelo seu pâncreas. Tá bom? Então, você pega a glicose em jejum, que você dosou. Multiplica pela insulina. Então, repara que é só uma relação matemática. Eles multiplicam o valor e dividem por uma constante que eles encontraram lá. Que é 405. Então, é bom pegar o calculador. Vai dar um numerão grande lá. E o corte, né? Considerado mais aceito. Não sei se é o mais aceito, mas é o que eu uso, pelo menos. É até 2. Entendeu? Então, glicose vezes a insulina dividido por 405, deve dar até 2. Vamos dar umas interpretações aqui, ó. Duas coisas que podem acontecer e por isso que dosar a insulina é interessante. É muito comum, mas assim, vocês não tem noção do quanto, quanto, quanto é comum de ver pacientes resistentes à insulina, que vem com Roma alto, às custas da insulina principalmente. Então, imagina uma glicose. Eu vou falar 100 para facilitar a conta, tá? Vamos falar que a glicose deu 100 e vamos falar que a insulina deu 20, entendeu? Então, 100 vezes 20 vai dar um numerão, acho que 20 mil. que você divide por 400 e vai dar outro numerão ainda, entendeu? Então, vai dar um Roma muito alto. E repara que esse Roma muito alto denota muita resistência à insulina. Mas que se, se você tivesse simplesmente dosado a glicose, ia passar, entendeu? Porque a glicose de 100, eu dei 100, mas podia ser 97, 95, 90, entendeu? Ia mudar muito pouco a conta. É só fazer o exemplo certo. A glicose está praticamente, está dentro do normal, nos 90 e poucos, entendeu? Então, se você não olha para a insulina, o paciente provavelmente já está... Você poderia ter usado, você poderia ter usado a clínica. Esse paciente provavelmente tem outras coisas acontecendo antes do próprio diabetes, entendeu? Ele deve ter, pode ter um distúrbio já no lipidograma, dos lipídios lá do colesterol. Ele pode estar começando a ver a pressão um pouco mais alta. Ele deve estar acima do peso, um monte de coisa deve estar acontecendo. Mas quem dá a pista pelo Roma vai ser a insulina, que está desproporcionalmente alta. Insulina, lembra só, é um negócio que era feito para baixar a glicose. Não é a função principal dela? Então, se você tem muita insulina, você esperaria uma glicose muito baixa. E ela está em 100, ela está desproporcionalmente alta. Você pode falar a mesma coisa da insulina. A insulina para uma glicose de 100 deveria estar fazendo efeito, entendeu? E deveria, esse monte de insulina deveria estar fazendo ficar mais baixo. Ou seja, o paciente tem uma insulina desproporcional para o tanto de glicose que ela tem, entendeu? Sugerindo que ele tem bastante, mas não consegue usar banheira cheia, resistência à insulina. E o Roma vai ficando alto, certo? Esse é o Roma IR, Roma de resistência à insulina. Como encontra o valor da insulina? Ué, você dosa no exame. Ou você pede, né? Pede a glicose, pede a dosagem de insulina. Não sei se eu entendi a pergunta. Outra situação que pode acontecer. Aí você vai lá e você vê uma insulina. Outro paciente, tá? Outra situação. Você pega o paciente e ele tem uma insulina de 3, 4. Entendeu? Insulina baixa. Aí todo mundo aqui está correndo atrás de insulina baixa, não é? Mas sempre tem que levar em conta a glicose. Porque se a sua glicose está 250 e a sua insulina veio 3, 4, também não está legal. Entendeu? Você vai calcular esse negócio. Não vai dar um Roma tão alto quanto o outro. Então a insulina puxa muito essa conta, né? Mas vai dar uma insulina... Para quem tem glicose de 250, ter 3 ou 4 de insulina também é inadequado. Você esperaria que seu pâncreas estivesse acordado mais, estivesse incomodado e tentando resolver esse problema. Então sugere, sugere um valor não muito adequado também. Entendeu? Claro que quando você vai botando a glicose muito, muito alta, para lá de 200, a conta distorce. Entendeu? Ela é boa quando a pessoa está com uma glicemia não muito alterada. Ela reflete melhor o que está acontecendo. Porque nesse exemplo que eu estou dando, você... Ao invés de ter uma glicose de 100, você tem uma glicose de 300, ela distorce a conta. Ela vai deixar a conta mais alta do que acontece, apesar de você ter bem pouco insulina. Então ela não reflete mais tanto a resistência à insulina. Enfim, é só um marcador. Entendeu? Agora, onde o pessoal faz mais confusão, que era a pergunta da Regina, que eu espero que daqui a pouco eu dê para conversar com ela aí, era que ela viu lá... Primeiro que ela vai contar a história dela para vocês. É uma daquelas histórias de sucesso. Ela perdeu bastante peso. Não lembro dos exames dela, mas deve ter melhorado algumas coisas. Ela não come carboidrato. Ela estava em jejum quando foi dosar no laboratório. Às vezes ela está até treinando, acostumando a fazer jejuns mais longos. Aquela história que vocês conhecem, entendeu? E ela vai lá, idosa, ou Roma IR. Aliás, desculpa, Roma Beta. O Roma Beta, como o nome já sugere, ele reflete o quanto o seu pâncreas está... Célula... O nome da célula que produz insulina é célula Beta. Então, quando você fala do Roma Beta, você está vendo... Você está olhando para quanta insulina o seu pâncreas está produzindo naquele momento frente à insulina. É uma relação com a insulina também. Essa conta eu uso pouco. Não vou lembrar essa equação de cabeça, mas ela é... 360... Não vou lembrar. Estou falando errado, provavelmente. Mas ela tem a insulina em cima, acho que multiplicado por 300 aí. E aí você divide pela glicose e o resultado você subtrai 60. É uma equaçãozinha um pouco mais complicada. Só que ela... Imagina só. No paciente que é resistente à insulina, está produzindo muita insulina, o Roma Beta vem alto. Mas é mais difícil ainda ter um corte para ele. É anormal a partir de quanto? Ninguém sabe. É muito mais nebuloso. Agora, o interessante é o seguinte. A Regina, que vai conversar com a gente, escutou uma interpretação chata do Roma Beta dela. Porque, imagina, ela veio com a glicose mais baixa e ela veio com a insulina muito baixa. Qualquer equação que você faça nesse negócio aí, os números vão dar baixos, entendeu? Porque você está multiplicando e dividindo em números menores, tá? Então, deu o Roma IR baixo e deu o Roma Beta baixo. E a interpretação da médica que ela ouviu é que o pâncreas dela estava pifando e que ela ia partir para usar insulina. Mas, gente, pensa comigo, vê se faz sentido na cabeça de vocês. A pessoa perdeu quase 20 quilos. Ela até podia estar com problema antes, mas ela perdeu 20 quilos. Ela não come mais carboidrato, ela não tem tanto estímulo para produzir insulina. Ela vai para o laboratório dosar exame em jejum. Não tem estímulo para produzir insulina. Vem a insulina baixa e você vai achar que está errado? É você que está pedindo para ter a insulina baixa. Você que está fazendo as coisas para baixar a insulina cada vez mais. Percebe como a interpretação é meio torta? E outra coisa, o paciente está com pâncreas pifando, vai para a insulina, mas a gente vai perguntar para ela se ela está melhor ou pior na foto. Frente ao começo, entendeu? Isso que eu sempre falo, você pode pedir o exame que você quiser, você pode analisar do jeito que você quiser, você pode fazer um monte de coisa. Mas, cara, não perca o paciente de vista. Você tem que olhar o paciente primeiro, entendeu? O paciente não está muito melhor? O paciente não está bem? Pergunta como é que o paciente está se sentindo, entendeu? Porque a paciente provavelmente está ótima. A paciente provavelmente, ela vai contar para a gente, ela estava ótima. Ela emagreceu, ela disse, disposição, exames melhores, etc, etc, etc. E a sua interpretação clínica dessa história, de você falar assim, vamos ver como o paciente está, entendeu? Aí você vai lá e fala que ela está grave, que ela está piorando, que ela vai usar insulina. Mas não tem nada nos exames que diga isso. É que a equação que você não sobreinterpretar, quer dizer, como é que você espera que seja a produção de insulina? Fala, Rafa, tudo bem? Como é que você espera que seja a produção de insulina de alguém que está comendo, sei lá, carne e queijo de manhã ou omelete, mas não comeu ainda, está em jejum, jejum mais prolongado, que voltou a fazer atividade física, etc, etc. Como é que está a sensibilidade à insulina dela? Um pouquinho de insulina já faz muito efeito, entendeu? Ela reverteu o principal, e aí você vai falar que ela está mal, está entendendo? É uma dissociação que acontece do paciente que está na sua frente com a sua interpretação dos numerinhos, entendeu? Então, muito cuidado com isso. Vamos lá. A gente tentou aqui chamar a Regina na quarta-feira, eu acho, e ela falou que encontrou um problema no celular lá que justificava porque deu errado. Então, vamos tentar de novo aqui e ver se a gente conversa que a história dela é boa. Deve aparecer um botão aí, agora sim, agora sim. Bom dia. Bom dia. Está escutando certinho? Tudo certinho. Maravilha. Regina, conta para a gente aí, da onde você é, onde você mora, que idade você tem. Faz um resumão da sua história, por favor. Eu moro em Curitiba. Curitiba. Estou de vizinha aqui, ó. Eu tenho 60 anos. Tenho 60 anos. A minha mãe é diabética. Eu tenho cinco irmãos diabéticos. Sério? Inclusive, tem um irmão que depende de insulina. Eu tenho irmão que o diabete prejudicou o coração. Rins. Tem irmãos que vai para a hemodiálise. Então, assim, quando eu vi a situação dos meus irmãos, eu pensei, eu sou a próxima, né? Porque quando eu vi que o meu resultado deu pré-diabetes, eu pensei, pronto, agora eu entrei na sua próxima. E eu não queria isso para mim. Eu tenho muito medo de diabetes. Eu tenho muito medo porque tanto ela prejudica, né? Eu não queria para mim. Então, eu fiquei muito preocupada. E eu acredito muito em Deus. Pedir ajuda em Deus. O que que eu vou fazer? Como que eu vou sair disso, né? E eu já estava fazendo a dieta que o meu médico passou, né? Que era arroz integral, pão integral. Essas dietas que eles sempre fazem. Óleo que ele tinha indicado. Então, tudo certinho. Eu estava fazendo. De manhã, eu tomava minha vitamina de mamão com a ovelha e banana. Só que aí só piorava. Aí, eu tinha gordura no fígado. Tinha triglicerídeos e colesterol alto. Eu tomava... Para triglicerídeos e colesterol alto, eu tomava simvastatina e zétia. Eu acho que é isso mesmo que fala zétia. Regina, desculpa. Você era muito mais pesada? Eu tinha sessenta e oito, sessenta e nove quilos. Né? Hoje eu estou com cinquenta e um e meio. Eu tomava... Você não é muito alta? Eu tenho metro e sessenta. Ah, então você... Engraçado, você não tinha aquela super obesidade então, né? Eu era gorda muito em cima. Sabe? Muito em cima. A barriga, o ombro. Aqui assim muito... Gordura? Gordura no lugar errado. Nos lugares errados. Isso, da cintura para a cintura. Interessante, ó. Isso aí em volta e meio acontece. A gente tem que ver não só na balança, mas para onde está indo a encrenca. É bem interessante. Continua. Pode dizer, pode falar. E aí eu tinha... Eu tomava também o remédio para pressão alta. Eu tomava Concarte, pressão alta da quicardia. Deixa eu ver o que mais. Tomava... Ah, eu tinha dores terríveis nas costas. Terríveis nas costas. Aí eu tomava anti-inflamatório. Tinha dores... Enxaqueca era todo dia. Era direto. Direto enxaqueca. Aí eu tomava também remédio para dor. E a situação só piorava. Só piorava. Eu fazia a dieta direitinho, mas não via melhor. E aí eu pedi, né? O dia que... Teve um dia que a glicose de manhã só aumentando, só aumentando, né? Eu comia alguma coisa e já subi. Eu pedi ajuda a Deus. Meu Deus, me ajuda. Porque eu não quero entrar nessa igual dos meus irmãos, né? E ele me ajudou. Eu, graças a Deus, consegui pesquisar no assunto de bons vídeos na internet. Inclusive do senhor também. Né? E eu falei assim... Quer saber? Eu vou fazer essa dieta. Eu vou começar, né? Já tô... Ficou desralada mesmo, né? Eu vou fazer. Meu marido falou assim... Como você vai entrar nessa? Tirar isso? Pôr gordura? Vai cozinhar com banho? Eu não sei o quê. Ele ficou preocupado, né? E eu falei assim... Ah, eu vou tentar. Ele vai ficar doente. E aí eu fiz. Eu fiz... A primeira coisa que sumiu foi enxaqueca. É mesmo? Em quatro meses. Meus exames eram perfeitos. Não tinha mais gordura no fígado. Não tinha nada. Não sentia mais dor. Eu estava muito bem. Estou bem. Meus exames perfeitos. O que me perturbou, o que me preocupou agora, é porque nesse exame nunca tinha vindo. Veio essa história do Roma Beta e esse homem... Roma Baixo. É... É... Não entendi. Roma Baixo, né? Ah... E aí quando a médica me disse... Olha, o senhor... Deixa eu tô colando aqui o resultado do exame. Aham. Aí quando ela colocou que o Roma Beta deu 36, né? E aqui no exame tá colocando que o mínimo seria 167 a 175, o máximo. O meu deu 36, eu fiquei apavorada, né? Aí eu perguntei pra ela o que significava. E ela não existia. Você interpretou que você não tinha mais pâncreas, praticamente. É, porque eu nem sabia que existia isso, né? Não. E aí eu perguntei. E ela falou assim, olha, o senhor deu baixíssimo. É sinal que as células do... Células Beta. Beta. Estão... Estão morrendo. Estão falindo. Então, provavelmente, brevemente, você vai ter que tomar insulina. Pronto. Então, mas olha que interessante, né? Isso é tão... Eu tenho certeza que ela sabe. Na hora, algum raciocínio entortou, entendeu? Porque uma pessoa que não tem a célula Beta funcionante é um diabético parecido com o tipo 1. E como é que tá a glicose nesse cara? Você acha que tá... Ó... A insulina tá 4. Aham. O... O Roma Beta 36. O Oma IRLA 1. E a glicose. Ah, a glicose 103. 103. É. Mas a glicose... Uma vez eu ouvi um vídeo do senhor falando que de manhã ela... Ela fica mais ativa. Ela fica mais ativa. Né? Então eu tava esperando. E hoje eu nem falo que eu faço dieta. Eu falo que é um estilo de vida. Eu não conseguiria mais... Ah, que bom. Fico mais tranquilo. Que bom, que bom. Então é isso. Quer dizer, se você fosse imaginar uma pessoa que é franca, mas é francamente diabética e ela vem com insulina baixa, aí sim você acende, liga o radar, fica esperto que pode ser uma falência pancreática que vai te demandar usar insulina. É o cara que tá se comportando como se fosse um diabético tipo 1. Mas ele é diabético e não é pouco não, entendeu? Porque o cara que não tem pâncreas, ele tem diabetes instável, muito alto, aí tem que aplicar muita insulina, aí cai muito, aí muito alto, mas é 500, 400, 300 toda hora, entendeu? Nesse contexto, sim. Agora a pessoa tá aí ótima na sua frente. Ela não tem mais nada. Ela tinha dor, não tem mais. O exame melhorou. Tudo tá excelente e a insulina tá baixa, ela só tá mostrando que ela precisa de pouquíssimo insulina pra manter a casa em ordem. Entendeu a diferença? Eu pensei, será que eu esvozeiei banheira demais? Não, não. Sua banheira tá vazia, entendeu? Sua banheira tem espaço de manobra. Eventualmente se quiser, como você fala, não é mais da minha vida, né? Mas se você quisesse comer um carvidade, você tem, agora sim, você tem espaço pra acomodá-lo, entendeu? Na digestão. Ah, entendi. Entendeu? Mas em jejum, o natural é ter insulina muito próximo de zero. Desse jeito que você tem. Dois, três, quatro, cinco. Então, o beta não significa nada assim de errado. O beta eu nem olho, pra você ter uma ideia. Eu não uso. Porque o normal, ele tá baixo, e a gente não tem um corte muito bem definido de aonde esse número aí, ele é super questionável. Porque em quem ele foi, quem determinou que o normal é 150, 130, sei lá? Americano, sedentário, idoso, doente. São as pessoas que participam desses estudos, entendeu? Porque são estudos americanos, geralmente. Então, você tá se comparando com gente doente. Tá entendendo? Entendi. Então... E não é que eles são doentes porque o número no exame. É porque independente do que diga o exame, eles não estão bem na foto, entendeu? Entendi. Eles podem ter glicose 90, mas isso não quer dizer nada. E isso que é o que eu preciso chamar a atenção de vocês. Primeiro, a gente olha pra pessoa. Depois, a gente vê se o exame bate e conta a mesma história, entendeu? Tem gente que tem glicose de 90 que eu fico super com o pé atrás. Fala, poxa, esse cara aqui me preocupa, entendeu? Tem glicose de 90, mas eu tô vendo que tem mil outras coisas explodindo pra lá e pra cá. E a glicose estourar pra mais de sei lá quanto, 126, é uma questão de pouco tempo, entendeu? E tem gente que tem glicose de 120 que eu olho pro paciente inteiro e falo, Ih, rapaz, você tá ótimo, vai correr, entendeu? Porque a pessoa tá excelente, entendeu? Então, o contexto clínico, o contexto geral do paciente, importa muito, muito mais do que qualquer número. Qualquer numerinho desse. É aí que tá. O médium gosta muito do exame e passou a imagem pro paciente, passou a impressão para todos os pacientes que o que conta na vida é ter um exame bom no papel. Entendeu? Hoje, você entende? Dá uma nota de como você tava em termos de bem-estar, no geral, antes e agora. Antes, não chegava a 1. Hoje eu tô 10. Hoje eu estou 10. 10. Entendeu? Então, isso não aparece no exame. Isso não aparece no exame. Você vai ter que perguntar à pessoa, mas tem um certo valor. Agora, por que que é difícil? Justamente porque você não vê o número, você não vê uma nota, você não dosa, entendeu? A gente fica meio sentindo que não tem chão assim, sabe? Mas isso tem um valor gigante, isso é fundamental. Na verdade, eu considero o objetivo principal, entendeu? É você estar se sentindo bem, você sentir que você não quer nem brincar de comer as coisas que você comia antes, porque você não quer abrir mão do que você sente, entendeu? De jeito nenhum. Eu sei o que eu vivi antes e eu sei como estou hoje. Não quero voltar pra... Exatamente. Então, isso é muito legal. A gente vai precisar voltar a conectar com o paciente, que é uma coisa que a maior crítica da medicina que eu escuto em consultório hoje é essa. Eu falei, eu fui no médico, o cara não olha a minha cara. Eu fui no médico, a consulta dura cinco minutos. Eu fui no médico, ele já estava assinando a receita sem olhar pra mim. Certo. Então, não que sejam todos, óbvio que não são todos, entendeu? Mas acontece. Acontece, o paciente está super insatisfeito, ele está chateado, entendeu? Isso que eu falo. Hoje, eu não preciso dos exames. Claro que eu peço. Mas não é o exame que conta a história pra mim. Percebe a diferença? Você conversa com o paciente e você examina, você vê o paciente entrando. Você vai apertar a mão do cara lá na porta, você já enxerga metade, entendeu? Você já tem uma ideia do que está acontecendo de tão, não é difícil inclusive, entendeu? E a gente, enfim, eu entendo, é super complexo. Eu entendo, embora não concorde muito, mas eu entendo porque aconteceu isso. O fato é que a gente vai precisar voltar a ser médico de, não só com esteto no pescoço, mas uma fita médica pendurada também. O cara com uma fita na mão, ele lida com uma quantidade de doenças hoje que nem você falou. Você esperava, você entrou nessa por conta de enxaqueca? Não, mas melhorou, entendeu? Você entrou nessa por causa de dor lombar? Não, mas melhorou. E aí tem N bônus, esses bônus que vêm de brinde pra gente, porque você estava buscando uns quilinhos a menos, você estava buscando, sei lá, X, Y, Z, entendeu? Um exame melhor. Ah, me livrar da diabetes. Então, diabetes ou triglicérides ou o que seja, entendeu? Mas aí você vai lá e quando você vê, você está diferente. Quando você vê, você está vivendo de um jeito que você nem sabia que era possível. é assim que eu me sinto também. Verdade. Verdade. Né? Então, muito interessante. E isso que eu estava falando para você, fica tranquila com o Roma. O Roma, imagina, não é nem um exame, é uma extrapolação matemática de dois exames. Entendeu? É mais indireto ainda. Está vendo? Entendeu? Graças a Deus. E eu quero agradecer ao senhor que os seus vídeos têm me ajudado muito, viu? Me ajudado muito. Tanto é que quando eu levantava de manhã, às vezes eu via que a minha glicemia estava um pouco mais alta. Pouca coisinha, né? Ali, às vezes assim, até 110. Aí eu me lembrava, não, eu estou fazendo direitinho, aí eu me lembrava que o senhor falou que o fígado mesmo produz quanto a insulina. Porque o cérebro, vocês vão me explicar direito, mas eu entendi. Sim, sim, sim. Daí a pouco eu já abaixava, né? Daí a pouco eu já abaixava e ela fica por volta. Durante o dia ali, mesmo o pós-prandial, ela não passa de 100. Às vezes fica no máximo do pós-prandial, ao máximo 110. Então, estou mantendo. É só na hora que eu levantava e mesmo assim nunca passou de 110, né? Dizem, dizem. Eu mesmo não tenho certeza, mas dizem por aí na internet, o pessoal que já está na estrada há anos, muitos anos, entendeu? Eles dizem que isso passa. Não sei. É, talvez. Talvez. O pessoal diz que quando você chega no seu peso realmente, que as coisas equilibram, que você dá um tempo para baixar a poeira, essa glicose realmente vai para aquele patamar que eu esperava. Quando eu comecei a comer desse jeito, 5 anos atrás mais ou menos, eu esperava que eu fosse ter hipoglucemia, entendeu? Que eu fosse ter 50, 60 de glicose. Aí, putz, eu fui dosar lá, deu 110. Tem um dia que eu fui fazer esporte em jejum, deu 140. Eu contei a história para vocês já. E quase caí para trás, quase chorei, entendeu? Falei, pô, estou aqui para me resolver e criando um sarna para me coçar, entendeu? E aí que eu fui começando a entender esse negócio que é um jogo hormonal. É chamado de fenômeno do alvorecer. Eu conheci isso do diabetes tipo 1, mas agora estou descobrindo que é fisiológico de todo mundo, entendeu? É que as pessoas geralmente se seguram, entendeu? Ainda assim, a glicose delas é mais alta. A mais alta do dia é naquele horário, entendeu? Enfim, fisiológico, normal. E por ser normal de todo mundo, a gente, claro, vai ter que ver qual é o valor seguro. Porque tem algumas pessoas que vão a 200. Aí talvez já não seja tão legal, entendeu? Mas aqueles 105, 110, 103, esse provavelmente aí não tem a menor repercussão no longo prazo. Então a gente, de novo, a gente vê uma pessoa super, super bem, mas ela escapou, desgarrou três pontinhos do exame e você surta, você fica insegura, você acha que está doente de novo. Apesar de tudo que você está vendo no espelho, você acredita e fica insegura e pensa em desistir, entendeu? Você larga e fala, não, isso aqui está fazendo mal. O papel tem mais poder do que olhar para a gente, né? Aham. Mas que bom eu fiquei desesperada. E agora, assim, eu tenho muito tempo que eu não meço minha glicemia de manhã porque já estou bem. É, e fica monótono, né? Vai ficando parecidão, assim, em geral. Excelente, excelente, Regina. Então, hoje você não tem mais diabetes, hoje você não tem mais... O seu fígado também reverteu, é? Totalmente. Meus exames estão perfeitos. Totalmente. Isso, é. Ah, que legal. Nossa, passa completamente... Mas vem cá. Explica para mim aí, mas diabetes não era genético? Pois é, né? São cinco irmãos que eu tenho. Cinco irmãos com diabetes. Cinco irmãos. É incrível. Eu tenho voltado lá naqueles estudos da década de 70, assim, que falam sobre essa tendência genética no tipo 2, é uma tendência observada, entendeu? Quando a gente vai no código genético caçar o que que faz, o que que aumentaria esse risco, você não acha nada, entendeu? Então, a minha conclusão é que a gente herda do pai e da mãe, a gente herda cromossomos. Beleza, concordo. Metade de um, metade do outro, entendeu? Só que a gente, antes, antes disso não, mas assim, mais importante do que isso, a gente herda hábitos dos pais e do pai e da mãe, entendeu? É a sua mãe que vai te ensinar a comer. Durante todo, sabe, toda a sua vida praticamente, pelo menos até você sair de casa aos 20, entendeu? A sua mãe influencia o garfo que você vai segurar. Então, se ela for pãozeira, se ela for bolacheira, se ela for farinheira, o que que você acha que ela vai dar pro filho, uma coisa que ela gosta mais, entendeu? Que dá mais prazer pra ela ou é que vira um farinheirinho também, entendeu? Então, esses hábitos são compartilhados. Aí, quando você faz diferente na família mais diabética do Brasil, entendeu? Não é? Teoricamente, você nasceu condenada. Exatamente. Nasceu condenada. Não tem pra onde fugir. Pode fazer o que você quiser, entendeu? Aí, em quantos meses? Quatro meses já deu diferença. Com seis meses... Aí, em quatro meses, o pessoal vai ter que falar que você é adotada. De repente, você não tem a genética mais. Verdade. Não é interessante nesse negócio? Eu acho que a gente vai... É incrível como a gente vai... A gente vai ter que questionar um monte de coisas, entendeu? Que vem embutidas em todas as áreas da medicina. Todas. Todas as áreas da medicina vão ter que rever. Mas, no início, foi difícil porque eu gostava... Eu sou mineira, né? Então, é aquele monte de comida que engorda, né? Não é só que engorda, que... Mineiro come bastante, né? É pão de beijo. Mineiro come. Carioca come. O nordestino come. O gaúcho come. É incrível. Eu escuto isso. Eu já escutei falar que japonês come muito. Falei, japonês come muito? Não, na minha família, japonês come muito. E o turco come muito. Italiano come muito. Espanhol, da minha família, de português. Meu desculpa aí. Todo mundo come muito. A minha conclusão é essa, sabe? Então, pra mim, foi muito difícil, no início, largar o arroz, largar o pão. Foi muito difícil, né? Sim. Mas, o meu medo de diabetes, porque eu via como meus irmãos... Como que ela prejudicou, né? A minha família. O meu medo foi maior. Então, eu persisti, né? Então, eu persisti com medo de diabetes. Então, o medo me impulsionou. O medo dessa doença. E hoje, eu não volto atrás. Então, hoje eu falo, eu não faço dieta. É o seu jeito agora. É o meu estilo de vida. É o meu estilo. Não faço dieta. Legal. Eu também não. Até porque, quando eu tenho filho pequeno, né? Então, volta e meia, eu sou meio que obrigado a comer bolo. Não que eu poderia escapar, mas eu opto por participar. E, cara, me arrependo. Quase toda vez, me arrependo. Me sinto pior. Eu tenho ressaca. Eu me sinto preguiçoso no dia seguinte, entendeu? Me dá queimação de novo, azia. Putz, é incrível. É incrível como açúcar e farinha. É um combustível, gasolina capeta, sabe? Gasolina adulterada. O carro roda. O carro roda. Mas não é bonitinho igual, entendeu? Então, ao longo do tempo, você vai se convencendo que não vale a pena derrapar mais, entendeu? E todo mundo passa por isso, né? Derrapar é normal. Derrapar vai acontecer, mas presta atenção se vale a pena, entendeu? É o melhor jeito de você ir criando o seu jeito. É prestar atenção se compensou, entendeu? Se o prazer, na hora, foi maior do que o desconforto que vem depois. Porque é impressionante. Ficar livre da enxaqueca não tem preço. Não tem preço ficar livre da dor nas costas. Ficar sem remédio. Onde eu ia, eu tinha que levar uma sacolinha com remédio. Eu falei assim, meu Deus, é isso que é envelhecer? Não. Estou com 60 anos e estou melhor do que antes. É isso aí. Então, que nem foi o assunto de ontem, né? Você pega uma pessoa que, com alimentação, consegue esse tipo de resultado em questão de poucos dias. Porque assim, 90 dias, sei lá, 100 dias. Aí, você pega essa pessoa e bota ela para fazer algum exercício onde ela preserve, treine e preserve, até aumente um pouquinho sua massa magra. Aí, cara, a gente vai começar a ver de novo aqueles voos e voos de 90 anos que antigamente tinha, rariou hoje em dia, entendeu? A nossa geração aqui dos 40, 50, 60 não vai chegar, na média, aos 90, 100 de pé, entendeu? E aí, eu tenho realmente esperança que a gente vai começar a ver de novo esse pessoal, não só vivendo um pouco mais, mas chegando melhor na terceira idade, na quarta idade, inclusive, entendeu? Então, é incrível. Eu estou, assim, fascinado com o poder do estilo de vida, entendeu? A gente, quando veio para a cidade, desgarrou de tudo o que era o normal. Na alimentação, nos horários que a gente dorme e acorda, no que a gente faz no nosso dia. A gente não passa perrengue mais, é tudo confortável, é tudo gostosinho, entendeu? Você não tem um desconforto. A temperatura é estável, a luminosidade é estável. Tudo, tudo. Não tem um perrengue. E o ser humano foi criado no perrengue. A gente passou nessa idade a história da evolução inteira, entendeu? Ficou gostoso há 30 anos. E isso cobra o seu preço. Isso está cobrando o seu preço, entendeu? A gente quer conforto na dieta, então não pode abrir mão do doce, não pode abrir mão do que você gosta. A gente quer conforto no sofá, então a gente assina Netflix e cancela a academia. Entendeu? Isso cria uma geração de gente doente, uma geração inteira de gente doente, mas que vai para o lado que você quer, entendeu? Na hora que você quiser fazer diferente, você colhe frutos na hora, é incrível. E outra coisa que eu aprendi, é porque antes eu comia de três em três horas, né? Eu aprendi... Eu como só quando estou com fome. Isso é vida, isso é muito bom. É, eu não sinto muita fome porque eu como, aí eu fico mais tempo sem comer, porque se satisfaz, a gente não sofre de fome. O meu marido... A comida é diferente, né? A comida cai diferente da barriga. Você fica comendo bolagem, você nunca mata fome mesmo, né? Meu marido também. Que legal, Regina. Parabéns. Adorei. Meu marido tinha gordura no fígado, fez também. Perdeu gordura no fígado. Aham. Que coisa. Fantástico. Adorei. Obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço. Vai ajudar muita gente. O pessoal... Você sabe que isso aí influencia muitas pessoas e conecta, né? A pessoa vê uma pessoa igual a gente, parecida, e fala, pô, mas se ela consegue, né? Por que que eu não vou conseguir? Então, isso aí é altamente inspirador. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o senhor, né? Nesses vídeos o senhor me ajudou muito, muito mesmo, né? Teve vídeos que eu assisti mais de duas vezes, né? Anotava. Tenho meu caderninho de anotação. Porque a gente, né? Esquece. Então, ia lá, consultava, né? Que legal. E eu não sei onde que eu vi. Eu vi uma frase. Eu não sei se eu ouvi, se eu li. Uma frase que cada garfada que você dá, você está determinando o seu futuro, né? É. Escolham bem suas garfadas. Hã? Escolham bem suas garfadas. Exatamente. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Adorei o cafezinho de hoje. Vamos pausar pra foto aqui, ó, o cafezão. Obrigado. Obrigado, hein, Gina? Muito bom. A gente se fala depois. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Tchau. Ah, muito legal, hein, gente? Adorei. Gostaram também. E eu fico muito animado de poder estar fazendo isso à distância. Eu acho isso incrível. Eu nunca vou me acostumar com essa ideia de ajudar as pessoas ligando o celular, fazendo café. Entendeu? É surreal. Muito bom, hein? Dá pra dar um gai já pro fim de semana tá chegando aí. Obrigado, gente. Amanhã tem. Amanhã tem um cafezinho também. Fim de semana, ó, talvez eu venho um pouquinho mais tarde. Eu tô com sono atrasado, tá ficando difícil, viu? Mas vamos lá. Eu venho. Talvez das oito, talvez das sete. Vamos ver como é que eu caio da cama. Obrigado, obrigado. E vamos se falando. Tchau, tchau, tchau.